Aaaaaah! Começando mais um Falha de Cobertura, depois de França em 2006, depois de Portugal e Holanda em 2010, Alemanha e Holanda em 2014, geração belga em 2018 e agora a Croácia em 2022. Qualquer europeu mais ou menos, Serginho, que mandam pra gente faz o Brasil desmoronar. A Croácia, que toda imprensa esportiva que dizia que era uma baba, veio babando pra cima do Brasil e salivou em todos nós. E as vitórias que a gente construiu na preparação, em cima de Bolívia, de El Salvador, de Honduras, não valeram de nada, Serginho. Absolutamente nada. Boa noite. E o Neymar, Caquedaniel, que até esse jogo só tinha feito gol de pênalti na seleção, quando chegou na hora que só podia fazer gol de pênalti, não botaram ele pra bater, Daniel? Botaram ele pra bater por último, Serginho. E a gente tá esperando ele bater até agora. Caquedaniel! Nunca provaram nada contra mim. Que disputa de pênaltis é essa, Serginho? Não teve nem disputa. Botaram o nosso melhor batedor pra bater por último. Sendo que todo mundo sabe que às vezes você não chega na última cobrança. Isso não é uma informação que foi descoberta por nós. Que a gente tá inventando. Ou que só a Argentina sabe. Que a Argentina colocou o Messi pra bater a primeira cobrança. Da disputa de pênaltis. Olha aí. Olha que ideia boa. Interessante. E ninguém sabia isso na seleção brasileira? Como que pode isso, Serginho? Como que pode acontecer uma coisa dessa? Um jogador jovem como o Rodraigo, batendo o primeiro e o melhor batedor ali, sentado, olhando ele bater? Boa noite, professor Serginho. Perdão que gringou a revolta aqui, porque é muita eliminação. Você sabe muito bem disso. A sua seleção é eliminada há muito mais tempo. Boa noite, gringo. Boa noite pra você. Eu sou convidado aqui, especial. Na verdade, eu que sou o convidado aqui na casa dele, mas enfim. Hello, professor. Boa noite, professor Serginho. Mais uma eliminação do Brasil pra nossa conta aí, né? Uma terceira eliminação aí do falha de cobertura, na história do falha de cobertura. Professor. Boa noite, craque Daniel. Mas não é boa noite, não. Mas não é boa noite, não. O problema aqui, gringo, com todo respeito, é a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira, ela faz isso com a gente que tá torcendo. Agora, cai tudo nas costas do falha de cobertura, por exemplo. Que a gente faz todas as nossas análises. A gente apresenta os nossos resultados. E ninguém tá nem aí. Boa noite, gringo. Suas impressões aí da eliminação do Brasil. É triste mesmo, ó. Oi? Triste mesmo. O quê? Ô. Sai, doutor Brasil. Oi? Eu acho que foi meio arrumado. Tieti fez isso. Arrumbado? 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 Não. Arrumbado. Roubado. Mas quem? Organizado. O Tieti. Armado. Armado. Isso. Essa é a palavra. O Tieti, ele deixa Neymar até o final, seu melhor jogador. Por quê? Porque ele quer sair. Ele quer voltar pra ir pra Brasil. Ele quer ser técnico contra o Corinthians. Mas quanto tempo você tá no Brasil, gringo? Quinze anos. Quinze anos. Você então já tá entrando nessa de que toda vez que o Brasil perde por sua própria culpa, é porque foi armado, alguém comprou. Perdeu. O Brasil perdeu. Por quê? Perdeu. Porque não conseguiu ganhar. Exatamente. Alguém armou. Ele nem precisou alguém armar nada. Não precisou. Se dá o trabalho de armar alguma coisa. E outra coisa, cara, que você vê, você citou aí o Brozovic, que a gente contou aqui do jogador tabagista. Jogou soltinho. Soltinho. Quem alertava isso, né? Do jogador jogando soltinho, tanto o Brozovic quanto o Modric, era o nosso querido Zagallo. Nosso querido Zagallo, já desde a Copa de 86, na transmissão da Globo, ele já falava Platini tá soltinho. E tava. Platini tá soltinho. Não só tava como fez o gol. Empatou e a gente viu o que aconteceu. Fomos lá e perdemos nos pênaltis. Agora aconteceu a mesma coisa. Mesmo a gente avisando. E esse jogo, Serginho, o Modric e o Perisic, tavam com uma vibe, e eu infelizmente tenho que pedir perdão aqui por ter que usar essa expressão na falta de uma expressão melhor, uma vibe muito parecida com Zidane e Ribeirinho em 2006, que acabaram com a gente, Serginho. E agora acabaram com a gente de novo. Exatamente. E o Tite assistindo a tudo isso, ele quando botou o Pedro ali, ele tinha que ter pego um maço de malboro, botado no bolso do Pedro e falava assim, ó, a hora que você chegar no Brozovic lá, você já oferece o cigarro pra ele pra ver se você tira esse cara do campo. De repente ele ia parar pra fumar, ia ficar com uma saca de guarnecida. Ele ia correr muito mais. Ele ia correr muito mais porque o cigarro ia dar tranquilidade pra ele esquecer os problemas dele por um momento, acalmar a mente e dar saúde mental a ele necessária pra ele correr ainda mais, Serginho. Se o Pedro tivesse feito isso, meu Deus do céu, eu não sei o que poderia acontecer. O Brasil perderia no tempo normal. Bom, agora, outra coisa também que enervou muito o torcedor brasileiro, e eu me incluo nisso, professor e gringo, esse contra-ataque que foi gerado pra Croácia. Numa bola que foi perdida lá na frente pelo Fred, que ele sofreu a falta e em vez de cair berrando e exigindo atendimento médico, ou seja, honrando as características do futebol brasileiro e sul-americano, não. Ele quis a prosseguimento na jogada, ele quis fazer gol. Não precisava fazer gol nenhum mais, tava 1x0 o Brasil. Aí o juiz não deu a falta, os caras pegaram a bola e fizeram o contra-ataque, Serginho. E chegaram lá na nossa área, não tinha lateral. Cadê o lateral? Por que não voltou, Serginho? Mas a gente tem lateral, quer que nem vai botar quem? Nem tem lateral. O Tite nem levou o lateral. O único lateral que ele levou tem 90 anos, não consegue nem andar. Como se não bastasse a revolta dentro do campo, tem a revolta que causa na gente. É arquibancada. Teve um momento que foram filmados aí os torcedores brasileiros, tinham as crianças, que em vez de estar chorando desesperadas pela eliminação iminente, que é pra isso que criança no estádio serve. Não, tava imitando o passarinho, Serginho. Imitando o passarinho, o que que é isso? Ah. Mas não é à toa que essa geração nunca viu a seleção ganhar nada, viu? E a gente está preso nessa geração. Exatamente. São os empreendedores do futuro aí, imitadores de passarinho. São essas pessoas que vão embalar o Brasil nas próximas Copas do Mundo, Serginho, que são as únicas pessoas que são aceitas nos estádios agora, nos estádios elitizados. Esse bando de empreendedor imitador de passarinho, Serginho. Exatamente. Esse movimento aí do empresariado brasileiro verde e amarelo, que ocupa, que tem dinheiro pra ir pro Catar, né? Os caras não sabem nem fazer uma música, não sabem tocar um instrumento de percussão, não sabem fazer nenhuma torcida, não sabem fazer nada. Eles só sabem gastar dinheiro e pegar empréstimo. Tanto que em um determinado momento o Neymar, inclusive, chegou até a arquibancada e chamou a torcida e falou, gente, vamos lá. Bora, empresários! Bora, empresários! E os empresários começaram a batucar, mas não adiantou de nada. Não, mas tava certo o Neymar. Tava certo. Essa era a hora dessa torcida empreender. Essa torcida empreendedora empreendeu. O Neymar deveria ter falado, empreendam torcedores, empreendam! Não, mas na hora que era pra empreender, eles não empreenderam porra nenhuma. E nem a seleção brasileira, ninguém empreendeu nada. E o Brasil foi eliminado. E você vinha comentando comigo, Serginho, em relação à entrevista do Tite aí, depois da partida, em relação a ter levado um psicólogo, que agora ia ser uma hora boa pra ter um psicólogo. Pois é, o Tite, ele disse que ele não levaria um psicólogo porque ele ia ser o psicólogo da seleção, e quando acabou o jogo, que tava todo mundo destruído, ele simplesmente pegou e foi embora. Mas é isso que o psicólogo faz na situação dessa, né? O psicólogo chega no consultório dele, que no caso do Tite, o consultório dele é o campo de futebol. Tem 11 adultos, milionários, infantilizados, chorando, desesperados, ele tem que ir embora. E outra coisa, se o Tite, então talvez ele tenha explicado a situação do Brasil aí, né, ele era o psicólogo da seleção brasileira, você ser um psicólogo de 26 atletas, 26 seres humanos, dá muito trabalho, Serginho, Tite, obviamente não teve tempo pra treinar essa equipe, tanto que não tinha nenhuma jogada encerrada, não tinha nada. Não tinha nada, só tinha jogadores psicoanalisados lá, interpretando o sonho, né, contando o próprio sonho. Com certeza não. Dizendo o que eles estavam vendo num desenho que é uma mancha. É, o desenho na mancha eu tô vendo é o gol da Croácia. Você faz análise? Você tem, você vai num psicólogo, você for fazer análise? Não. Não? Eu quero saber uma coisa, você não dá culpa nenhuma no CBF? Na CBF? Você acha que a culpa da eliminação brasileira é da CBF? É, aquele abuso do gato. Ah, que eles tiraram o gato? Ele joga como um lixo. Por que ele fez isso? Não, ele realmente, o rapaz, ele não entende nada de gato, não entende nada também, porque não custava nada, qual o problema de deixar um gato ali? Exatamente. Porque às vezes o cara dá entrevista, às vezes o cara dá entrevista com uma chuteira, com um saco de arroz. Tem que ter clube aí que o cara dá entrevista com um saco de arroz. Por que o cara pode dar entrevista com um gato? Mas o problema foi justamente esse, eles não viram nenhuma marca escrita no gato, e aí não reconheceram no gato nenhuma utilidade comercial, e descartaram esse animal completamente. Exatamente. E o universo cobrou, o universo cobrou o preço. E quantos anos do azar é isso? Seis? Sete? Não, não, gringo, é sete anos, o gato tem sete vidas, é sete anos de azar, quando você quebra o espelho. Se o gato fosse espelhado, e eles arremessassem um gato no chão, ele se quebrasse, aí seriam sete anos de azar, mas eles eram um gato orgânico normal. Agora, eu queria trazer também uma revolta, aqui você vê que é um time todo individualista, você tem aí o jogador mais velho a jogar, você tem o gol mais bonito que não valeu, o goleiro que não faz nenhuma defesa, o centroavante que não faz nenhum gol. Então você tem agora o Neymar, que igualou aí o número de gols do Pelé na seleção, né, a única coisa que falta agora pra ele ficar realmente igual ao Pelé, somente três títulos de Copa do Mundo e 850 gols na carreira, só tá faltando isso agora. E agora, pra ele é erguer a cabeça e se preparar pra próxima declaração de imposto de renda. É, vai ser muito desgastante, essa partida também foi muito desgastante, tanto é que o risco do Daniel Alves, que depois virou realidade do Daniel Alves, deixou de existir. Porque quando começou a prorrogação, o nível de envelhecimento do Daniel já tava muito avançado, ele não tinha condições de envelhecer nem mais meia hora, Daniel. E é uma pena, né? É uma pena porque o Brasil precisava de criatividade. O Brasil não tava conseguindo fazer nem gol anulado, Serginho. O Brasil durante os 90 minutos do tempo regulamentar não tava conseguindo nem perder gol, Serginho. O Bruno Guimarães realmente fez muita falta. Se ele tivesse em campo, em 90 minutos, ele já teria perdido gol de tudo quanto é jeito. Tanto é que quando o Richard se sentiu ali, o Tite, como assim, como num momento de desespero, né, que você liga pra uma ex, ou liga pra um ex, né, chegou assim, na madrugada, chegou a pedir o telefone do Gabriel Jesus, Daniel. Olha o nível mental do nosso psicólogo. Mas parece que ele foi contido pelo segurança ali, conseguiram bloquear a ligação, quando o Gabriel Jesus já tava assim, ah, fala. O Gabriel Jesus já sabia. É, o Gabriel Jesus já sabia o que que era, né? Já sabia. O ex, o ex, quando o telefone toca, ele sabe. Ele sabe. Respeto, ó. Destaques! Professor Serginho, traga pra nós aí o destaque do professor pra essa partida. O destaque do professor hoje, cara, traz o goleiro da Croácia. Porque muito foi falado aí que o goleiro da Croácia é um grande goleiro, que ele fez milhões de defesas, dizendo que ele é um grande pegador de pênaltis. Mas é o que as pessoas não conhecem, quem não trabalha com futebol, não conhece, não faz uma faculdade, não é diplomado, não sabe? É que todo goleiro na Croácia já nasce bom e pega pênaltis. Tem que ser. Tem que ser, isso é pré-requisito pra goleiro lá, porque eles não têm defesa. E sempre que o time deles, eles sempre estão empatando, e eles sempre estão levando o jogo pra prorrogação. Então eles estão sempre disputando pênaltis, Daniel. Mas aí a Croácia vai colhendo os resultados, né, Serginho, desse estilo de jogo deles. Desbancando mais uma vez as favoritas pra seguir o seu caminho e perder mais uma Copa do Mundo. E do outro lado, nós tínhamos o Alisson, Daniel, que só fez duas defesas nessa Copa. E olha lá, sendo que essas duas eram contra aquele time lá da dança, o pessoal da dança da Coreia. E é um pessoal fofinho, que é um pessoal, inclusive, que eles nem querem fazer gol em ninguém. Eles ficam tristes quando eles fazem gol, porque eles gostam de dançar, de ser felizes. Então a gente não sabia se o Alisson era capaz de fazer defesa. Então a gente alertava isso. Mas pelo menos esse jogo serviu pra acabar com esse mistério, Daniel. O Alisson não é capaz de fazer uma defesa. Agora, craque Daniel, eu queria ouvir o destaque do craque. O destaque do craque é o atleta Anthony, Serginho. Anthony. Anthony. É o destaque do craque de hoje. Um atleta que entrou bem ali no lugar do Rafinha. Mas, na minha opinião, é uma substituição um pouco atrasada. Deveria ter sido feito alguns minutos antes. Mais precisamente, 21.600 minutos antes. Que são os 15 dias que tem que a Copa começou. É uma substituição que deveria ter sido feita antes da Copa. Agora, Serginho, eu vou ter que pedir o destaque do gringo. Porque eu tô, enfim... Fui abrigado aqui na casa do gringo. E ele exigiu que ele não só participasse do programa, mas desse o destaque dele. Eu sei que você tem um pouco de ciúme do gringo, Serginho. Mas se você pudesse tolerar... Ele não tem diploma. Qual é o destaque do gringo de Brasil Croácia? Eu acho o juiz. Destaque positivo ou negativo? Eu não sei da verdade, porque... Você não sabe o seu próprio destaque, Gringo. Não. Mais ou menos. Yes. Argentina 2, Holanda 2. E nunca ficar deitado no chão, atrás da barreira, foi tão humilhante quanto nesse jogo, Argentina 2, Holanda 2. Professor. Tanto até que agora eu acho que vão ter que rever essa coisa do rapaz ficar deitado, né? Porque você vê que eles botaram o jogador deitado ali e não adiantou de nada. Tocaram pro cara do lado, né? E o cara do lado fez o gol. Eu acho que agora... O que tava deitado, inclusive, poderia estar marcando ele e não tava marcando porque tava deitado. Exatamente. Tanto que eu acho que assim, talvez é o melhor agora, você vai botar todo mundo deitado. Já faz a barreira deitada. Agora, o que eu mais aprendi vendo esse jogo da Argentina, o que mais me tocou, foi ver que a gente cometeu um erro no jogo do Brasil. Porque assim como a Argentina, o Brasil podia ter arrumado uma porradaria naquele finalzinho. Não custava nada. O que não pode, você não pode aceitar a derrota, não pode. É a hora de você arrumar uma pancadaria com o adversário, de você ir pra frente de um quartel, de você ficar abraçado com um caminhão em movimento. Fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, por outro lado, no jogo da Argentina com a Holanda, a gente tinha um sentimento aqui que a gente comentava que a única coisa que poderia consolar um pouco o povo brasileiro nesse jogo seria uma pancadaria generalizada nesse jogo. E ela aconteceu. Mas não consolou. É, não consolou, porque também foi uma porradaria de Copa do Mundo. Se fosse uma porradaria de Taça Libertadores da América, por exemplo, ou de campeonato regional, aí sim, eu acho que a gente ficaria tranquilo. De repente, a porrada estava comendo até agora. E se o Brasil tivesse arrumado uma porrada nesse estilo, você já poderia, por exemplo, ter o nosso querido Veverton, já vindo lá do banco direto e meteu uma voadora em cima do Modric. Duvido que o Modric ia conseguir bater um pênalti também. Teria desmontado. Exatamente. E essa é a única função que eu vejo para o terceiro goleiro. E não ele ficar entrando em jogo que já está decidido, dando risinho para a câmera e eu participei do jogo da Copa. O que é isso? Participou fazendo nada. Reserva que está feliz com o triunfo dos titulares é realmente uma das coisas que mais me irritam no futebol. O Reserva tem que estar revoltado. Ele tem que estar torcendo contra o time para ele poder entrar e fazer alguma coisa e ajudar. Essa é a proatividade do Reserva. Pelo amor de Deus, onde nós estamos, Serginho? Aquele monte de Reserva feliz. Time com Reserva feliz. Nunca ganhou nada no futebol. Precisa xingar um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Agora, outra coisa que eu não consigo entender na equipe da Argentina, que isso deve estar inclusive preocupando o torcedor argentino, é porque esse técnico não coloca o de bala nunca para jogar. É a mesma coisa o psicólogo Tite com o Rafinha. Não colocou o Rafinha em nenhum momento. O Rafinha não entrou em campo em nenhum momento nessa Copa do Mundo. Grego, o que você achou desse jogo aí? A Argentina se classificando aí nos pênaltis de forma dramática e violenta contra o lado. Violenta? Eu acho que eles precisam dar uma empada, uma consolação dos empadas depois do jogo para falar desculpa. Consolação das empadas? Um presente e depois? Quanto mais tempo o gringo fica no Brasil, menos ele sabe falar português. Ô, gringo, a minha preocupação, a dificuldade que você tem com português, eu acho que ela é normal. Normal. Porque é uma língua estrangeira. Mas a minha preocupação que você disse que você está há 15 anos no Brasil é de você não ter aprendido português e, como passaram muitos anos, você ter esquecido o inglês. E você ter ficado numa zona perigosíssima que é a zona sem idioma nenhum. É a zona do Albaí. É a zona do Albaí. Agora, professor Serginho, alguma palavra final? Cara, Daniel, eu posso falar com você rapidinho, sem o gringo? Gringo, dá licença, por favor. Eu sei que você está na sua casa, mas pode dar licença. Obrigado. Fala, Serginho, rapidinho, vai. Você lembra que eu falei que a AstroPay está lançando o cartão Mastercard pré-pago? Que é instantâneo, pediu, chegou. Não, eu lembro que você estava tentando fazer uma propaganda sem a minha autorização. Eu lembro isso. E você se lembra que esse cartão não tinha anuidade, não tinha taxa? E que ele aceita em qualquer compra internacional que aceita Mastercard? Não, Serginho, não lembro. Você não lembra também que durante os Jogos da Copa, se você pedir o cartão, você pode dar a sorte do cartão já vir com 50, 100 reais de crédito. E o link para pedir o cartão está na descrição desse vídeo. Tá bom, Serginho. Talvez eu lembre de partes, mas o que tem? Não, não, era só para saber. Se você lembrava do cartão pré-pago AstroPay, Mastercard, você pediu o seu e você pode fazer tudo aqui no celular. Simples assim. Você só queria saber se eu lembrava. É. Tá bom, não lembro não. Podemos voltar para o programa. Gringo, grande jogo aí, Inglaterra e França. Qual é a sua expectativa, você como inglês, em relação a essa partida? Eu tenho medo daquele Dembele. Ele é rápido, ó. O que o mais dele dá para ele? Para ele ficar tão rápido que isso? Ele é droga, né? É? Doping, não sei. Doping. Normalmente é isso. A resposta para essa pergunta normalmente é essa. Não estou acusando ninguém de nada. Mas quando você faz a pergunta, o que deram para esse rapaz ficar tão rápido? Normalmente é um entorpecente. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Terminamos aqui o programa com a Seleção Brasileira com mais uma demanda de vingança. Agora a Croácia. E talvez já estejam ficando vinganças demais. Só da França nós já temos três vinganças acumuladas aí para dar conta. Da Alemanha, temos uma vingança impossível de ser vingada. A geração belga acabou e nós não conseguimos nos vingar. E agora fica o sabor que temos que nos vingar também da velha geração croata. Por mais que a torcida cante nas arquibancadas do Qatar e do mundo inteiro mil gols, mil gols, numa clara referência a Túlio Maravilha, essas carcaças desalmadas que vestem a camisa da Seleção Brasileira só espelhou perfeitamente a torcida sem vida do Brasil no Qatar. E o que nós vimos foi um grande passeio de zumbis no shopping. Um beijo no seu sorriso. E até o próximo programa, nas semifinais. Eu só tenho uma coisa a dizer em relação a isso, cara. Tite no Vasco!